Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Griselda Gwendolyn It's so quiet now. The sound of battle seems so far away. Seems I cannot follow my king into the final battle. No, don't give up. Gwendolyn, please take this. I have no use for it now. This spear has slain many foes, making a mountain of corpses. The king, father, will undoubtedly praise my actions. I'm sure he will. Do I see tears in your eyes? You're too kind, sister. Please, do not cry. Your older sister will leave the world as a great warrior. Gwendolyn, I can't see you. Gwendolyn, I can't see you. Griselda, I won't let you be alone for long. Gwendolyn, I shall be by your side soon enough. Gwendolyn, I shall be by your side. We have lost this battle. There are simply too many enemies. Então esse é o Shadow Knight. O que é que ele fez um negócio com a Hallyu para adquirir essa força. Que poder! Eu vou enfrentar ele! Princesa? Você não deve! Me matou agora! Quanto tempo você quer me manter? Vai, vai, vai! Essa batalha está terminada. Mais mortos só será uma coisa. Oh, eu estou feliz de ver que você está segura. Eu pensei que você... Neste momento, eu não consigo voltar. Por favor, espera! Mas o que bom são as troupes que perderam o seu líder? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 I shall bring some tea up to your room later. I'm a traveling vendor who's been allowed to sell in this castle. Is there anything you need? You need to go to the castle in this castle. You're going to head over to the castle. I'm not sure how to go. I'm going to attack this castle and it's our first castle. Still, I had a little bit of a jeu on this castle, but I had a chance to go. I did not turn on this castle. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele provavelmente vai mostrar seu amor por mim. Provavelmente... 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 D이가... Cacho de recado... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?